O meu nome é Rebeca e eu te colo? O meu nome é Rebeca e eu te colo? O meu nome é Rebeca e eu te colo? O meu nome é Rebeca e eu te colo? Hi! Ciao! Bonjour! Estava bien? Olá, bom dia! O que é telecubus fala a Marta e que eu posso ajudá-lo? Olá de mim para ti que estás aí. Olá a ti que agora estás a ver este vídeo. Não sei bem porquê, nem tu sabes porquê. Todos os youtubers têm uma forma peculiar de dizer olá. Todos têm a sua forma de dizer olá. Como se fosse um chamamento de acasalamento ou um cumprimento dentro de um gang ou de uma tribo. O que é certo é que todos têm uma forma diferente de dizer olá. E se tu não tiveres um cumprimento diferente e diferenciador epá, já és um youtuber da caca. Não vale os abatidos olá malta, olá meninas, olá pessoal, olá galera. Não vale. Esses não valem. Tem que ser uma coisa a sério. Como a abertura do Jornal da Noite da Manuela Moraguetes. Boa noite. O meu nome é Manuela Moraguetes e este é o Jornal Nacional. Podemos sempre gemer. Há quem gosta de gemer para começar os vídeos. Porquê? Não me perguntem. Lá está. Ritual de acasalamento. O que é certo é que todo bom youtuber tem que ter uma abertura própria. Ou então não é sequer considerado youtuber. Então já não ameaçar que vou criar um canal do Youtube desde 2015. Na altura ainda fiz umas filmagens e é que criar o canal com a minha irmã. Só que depois não se concretizou. Mas irmãs. Irmãs. Também decoloquei a hipótese de fazer um canal só eu. Só que eu queria ter um fator diferenciador. Para além disso fiz uma dissertação de mestrado sobre influenciadores digitais. E digamos que fiquei a saber muito sobre o tema. E foi sobre influenciadores digitais em Portugal. Deu-me uma trabalhida do caraças. Mas assim, eu agora já descobri todos os segredos para vingar e para ser uma influenciadora digital de topo. Ou então não. Porque lá está. É preciso ter aquele je ne sais quoi. Porque se vocês não tiverem esses je ne sais quoi. Oh filho, não vale a pena. Dá espaço para o outro. E se calhar também nem eu tenho esses je ne sais quoi. Vocês. Que têm 20 mil seguidores no Instagram. E que o restaurante da cidade onde vocês moram. Vos convida para irem jantar. E se vocês fizerem umas histórias e tal. E puserem lá uma publicação no Instagram. Eles oferecem-vos a refeição. E se a loja de roupa lá de terrinho. Então não nos oferece umas peçinhas para ter lá umas fotos. Gente. Vocês não são influenciadoras digitais. Escutam de pôr na descrição. Digital influencer. A acrescentar ainda a isto. Eu de vez em quando gosto de dizer coisas parvas. São coisas parvas para dizer. Sou uma pessoa que tenho uma opinião sobre tudo. Tudo mesmo. Eu tenho uma opinião sobre um pioneiro vermelho. Eu tenho uma opinião sobre a forma como a Helva cresce. Eu sou uma pessoa que gosto de refilar bastante. Porque refilou não é meu nome do Maio. E depois também sou uma pessoa que me fala pelos rodelos. Falo, 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 falo. Ora juntamos estes ingredientes todos. Metemos numa panela. Alumbrando a médio. Durante 50 minutos. Sai isto. Este vídeo e este canal do Youtube. Por isso. Se quiserem saber. As coisas parvas que eu tenho para dizer. As coisas estúpidas que eu tenho para dizer, as minhas opiniões sobre o tempo, o estado a que chegou o país e como é que a lua afeta as marés, fiquem por aí. Eu não vos vou pedir para subscreverem o canal, não vos vou pedir para darem gosto nem vou vos pedir para comentarem, porque eu não sou esse tipo de pessoas. E se eu nos meus próximos vídeos vos pedir para subscrever o canal, vocês por favor quando me virem na rua, façam-me um favor, na rua ou num sítio público, num sítio fechado, um fone à minha casa, por favor deem-me uma espalada na cara. Não é daquelas que deixam-me uma cara negra, estou a ver? Estava-me a esquecer de uma coisa, todos os youtubers também têm um adeus, pouco antes de like, por isso o único e exclusivo deles, vos também tenho que ter um. Vai ser, preparados? Isto vai ser muito bom, pensei nisto agora em 30 segundos. Obrigada por terem assistido a este vídeo, não, demasiado batido. 1, 2 e 3. Vemos-nos no próximo vídeo, portem-se bem mal e alguma coisa não contem comigo. Beijoca! Tentas, tentas, tentas... Quatro não, sim, batalhática... É verdade, hoje... Não, tudo é no... E também já...